Olá pessoal e aí beleza? Pessoal hoje estou aqui filmando para vocês aqui ó o cabeçoto cortando as madeiras aí Tem dois cabeçotos cortando aí ó, tem outro ali em baixo Nós estamos cortando de motosserra aquele capão lá em baixo Olha lá E aí 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 Beleza galera? Pra quem nunca viu o cabeçoto cortando Aí ele Ele mesmo não já faz o serviço aí A gente está lá naquele capão lá em baixo lá de motosserra E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai com uma bala né galera Vai com uma bala o negócio Vai com uma bala o negócio